Fala minha tropa! Minha tropa de empreiteiro! Tudo bem com vocês? Então pessoal, já iniciando aí com essa frase, né? Que é um grande influenciador digital que cresceu muito aí na internet Nos últimos meses, né? Creio que todos vocês sabem de quem eu tô falando É o Irã que ganhou as redes sociais aí de uma forma absurda Não só nacionalmente, mas mundialmente Então é uma figura que hoje todo mundo conhece Todo mundo que conhece os redes sociais Conhece eles, sabe? Quem tem um perfil hoje no TikTok, no Instagram, no Youtube Sabe quem é o Luva de empreiteiro Não é isso? Então, como todo mundo tá falando Eu vou falar um pouquinho também Sobre esse assunto, certo? Mas antes eu só pedi pra você aí Se inscrever no canal aí Deixa seu like aí Se você não gostou aí, só dizer Não, não gostei não Eu não faço mais esse tipo de conteúdo, certo? Mas aí como todo mundo tá, né? Tá fazendo, né? Eu vou fazer também Mas minha mãe sempre diz Você não é todo mundo Quando eu ia pra festa que tinha Meus amigos, aí minha mãe não deixava ir Aí eu falei, mas minha mãe, todo mundo vai Ela falava, mas você não é todo mundo Então, lembrando Antes que eu não sou todo mundo Mas eu vou falar aqui, né? Sobre Que é o seguinte Nos últimos dias aí Os rumores e toda a imprensa Tanto a televisão quanto os influenciadores Os jogadores, enfim Todo mundo falando desse assunto aí Então eu vou falar também, né? O que foi colocado, né? Que o empresário, o ex-empresário Que o cara foi pra fora do Brasil Foi pra final da Champions Pra você ter uma ideia Já fez publicidades aí De... Que... Que... Na verdade já... Já... Pra ter... Tá rico O próprio empresário falou Que... É... Hoje Na época ele falando, né? Que o... Já conseguiu aposentar os pais De Irã Por que ele falou isso? Porque... Antes o pessoal sempre falando Que o empresário Que não sei o que Que não deixava... Ele... Né? Falar com todo mundo Responder E aí... Inicialmente, né? Porque o povo é assim, né? Da internet Os pais da internet Se acham no direito de falar De... Os donos da verdade Então naquele momento Falava... Que o empresário Que era sacana Não deixava... Não dava visibilidade pro cara Não deixava falar com o fulano Depois foi... É... Alguns se retrataram, né? É... Alguns que é humilde Foram... Falou que tava... Errado Que o cara fez um... Do jeito certo Que foi... Não... Foi pra qualquer lugar A primeira aparição dele foi Em um horário nobre Na... Red Globe Né? Nem todo mundo consegue isso Então... De fato foi uma grande sacada dele E aí agora todo mundo Mete o pau, né? Que é... Porque o cara... Ainda não enricou Foi divulgado aí... Nas duas das contas Que nas duas contas Tinha sete mil reais por... Então... Muitos se revoltaram... E aí... Foram ameaças ao... Ex-empresário Ameaça de morte a ele E a família... Então... Aí eu vou falar o que é que eu acho Eu acho patético... Né? Eu acho patético da... Da parte dessas pessoas aí... Que se acha dono da verdade... Que... É... Porque assim... Primeiro que não tem noção nenhuma Do que é... O meio da internet É muito amplo... Né? É muito... Pode se dizer muitas coisas... Né? Pode se dizer muitas mentiras Como dizer muitas verdades... Então... Meteram o pau em cima do cara... Dizendo que ele é ladrão... Que não sei o que... Então tudo... Acho que... Hoje em dia... Hoje em dia não... Sempre teve... Né? A polícia acho que... É... Consegue dar essa resposta... Né? Olhando as contas... E tudo mais... É pra dizer se... De fato... Ele lesou... Ou não... Agora... Vim... Alguém aí... Falar que... Que... Nem conhece... Então você tem ideia... Nem conhece o Luva... Né? É... Aí dizer que... É... Vai matar o cara... Que vai matar... Que o cara vai morrer... Ameaça a família... Ameaça tudo... Eu acho isso... Tremenda sacanagem... Né? Então... O que é que vocês acham? Deixem... Nos comentários aí... Posso contar com vocês? Pois é... Porque hoje em dia... Não defendendo... Né? Não defendendo... O... O ex-empresário... Mas... Eu acho que... A gente só deve falar as coisas... Quando tem certeza... Se de fato... É... Houve a... Né? O... Depois da ex... Das investigações... Então... Descobri que ele lesou o menino... Mas então... É... Ele vai ser punido... Mas... Mas não... Mesmo ele fazendo... Né? É... Não... Haveria necessidade... Né? As pessoas irem ameaçar... Né? Ameaça a família... Desfogou... Que legal... A cor do sal... Ah... Tá... Então... Essa é a minha... Humilde opinião... E... Aqui na... A internet... A gente costuma... Né? Tá? Alô... Opiniões... Então... É... 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 Eu vim aqui também... Puxa... Ó... Que maravilha... Esse pô de sol... Que lindo... É... Não é isso... Mas você que discorda aí... Pode deixar nos comentários aí... Certo? Sem problema... Sem problema... Aceito críticas... Até porque... É só um comentário aqui... É... De publicidade... Que só iam ser pagos... A partir de julho... Então... Claro que não é... A face... Já recebeu... Não é assim... Então... Por isso que tem que ter o maior cuidado possível... Na hora de... Propagar... Os... É isso... Então... Foi isso aí... Que eu queria... Lá lá... Pra vocês... Queria ouvir vocês aí... O que vocês acham... O que é que não acham... Certo? Finalizamos... Aquilo que eu fiz por aqui... Vindia você mais uma vez... Pra se inscrever no canal... E se não é inscrito... Deixa seu like... No vídeo... Certo? Ativa o sino... As notificações... Fris... Dá pra... Assim não lembrar... Beleza? E tamo junto... É... Tchau, tchau... Grande abraço... E até... No próximo vídeo... Ah... E antes que esqueça... Deixe sua sugestão aí... Viu? Valeu... É nóis...